Olha, que existem pessoas que não gostam da ideologia comunista, nós já sabemos, não é? Mas teve um cara que chegou a outro nível de ódio por essa ideologia, né? Em sua incansável saga contra comunistas, um soldado finlandês teve a proeza de se juntar a três diferentes países só pra caçar os seguidores dessa ideologia nefasta. Entre esses países tem a sua terra natal na Finlândia, os Estados Unidos na guerra ali do Vietnã e também, acredita se quiser, na Alemanha nazista na segunda guerra contra os soviéticos. Nesse vídeo a gente vai conhecer a história de Lauri Thorne, o homem que mais odiava comunista do mundo. Eu sou o Marcelo Willos, fica comigo, depois é a vinheta de conta. Entre os grandes nomes de guerra ali, de todos os tempos, não há nenhum como esse, né? O de Lauri Alain, ou Lauri Thorne, ou se você quer. Nem sei se a pergunta está certa, mas é isso aí. Bom, nascido no dia 28 de maio de 1919 na cidade de Vipuri, na Finlândia, ele lutou por três nações diferentes durante a sua instigante trajetória. Ele combateu pela sua terra natal, pela Alemanha nazista e pelos Estados Unidos. Olha só, cara, que loucura, né? O que esses países tinham em comum é que eles estavam lutando contra comunistas. E, mais especificamente, contra a União Soviética. Então, mais do que gostar de estar na frente do campo de batalha, o Thorne, ele também tinha uma paixão em comum, um ódio pelos comunistas, né? Então, pra deixar claro aqui, é estranho, sim, ver o maluco preferido estar ao lado do Hitler ali, né? No caso do finlandês, ele tinha um motivo específico que envolvia o mal tremendo que a União Soviética tinha feito à sua pátria. Mais pra frente, vocês vão entender. Depois você vai entender por quê. Então, eu creio que ele estava meio que cego também, a ponto de não ver que o Hitler também era um outro filho da puta, né? Ele só queria mesmo acabar com as pessoas que feriram o seu povo. As Primeiras Guerras Filho de um capitão de navio, o Thorne, ele teve uma educação formal até entrar para o serviço militar, isso em 1938, no 4º Batalhão de Jäger, sendo designado primeiramente ao Batalhão de Infantaria. O Laurie, ele não era dos mais altos, mas ele compensava isso sendo extremamente atlético, de poucas palavras, bastante combativo, audacioso, corajoso, persistente e profundamente anticomunista. Um ano depois de entrar para o exército, ele já teria a chance de lutar contra seus arqui-inimigos, o que o faria ter ainda mais ódio dele. A primeira experiência de combate ali do Laurie Thorne, né? foi em Haltu, durante a chamada Guerra de Inverno. Isso foi entre 1939 e 1940, quando os soviéticos invadiram a Finlândia porque queriam ali o território para estratégias de guerra. Nesse embate, o Thorne, ele se destacou muito ali pelo lado finlandês, né? O que acabaria mudando a sua vida para sempre. Depois de chamar a atenção por conta do seu desempenho, só para vocês terem um conhecimento ali, numa ocasião de guerra, numa temperatura de 42 graus abaixo de zero, o Thorne, ele cruzou sozinho as linhas inimigas e voltou com um prisioneiro. Ele fez isso tão silenciosamente que nem mesmo os próprios sentinelas finlandeses perceberam alguma coisa. Isso é só um exemplo para mostrar como que ele era diferenciado, né? E por se destacar tanto, ele era ali, sub-sargento, foi enviado para ser treinado como tenente. Logo, ele começou a comandar, então, partes ali de esquadrões do seu país. Depois de tempos de luta, a Finlândia não foi párea para a União Soviética, eles acabaram tendo que se render. Com essa rendição do seu país, né, para os rivais, o Thorne enfurecido viajou, então, para a Viena e decidiu se juntar ao Offen SS, que é as forças ali de Adolf Hitler. A gente, inclusive, já fez um vídeo aqui no canal falando sobre esses padrões, né, a SS, foi um vídeo bem bacana. Se vocês quiserem assistir, eu vou deixar o card aqui no final, beleza? Vocês pesquisam aí no canal mesmo. E aqui um ponto, então, polêmico da sua vida, né, que o cara foi lutar, então, ao lado de um genocida comprovado, né? Mas como comentei lá no início, né, eu realmente acredito que ele só foi por uma forma mesmo que ele encontrou de se vingar dos soviéticos, né? E outra, quando a Alemanha nazista invadiu a União Soviética, a Finlândia foi uma das aliadas. Creio eu que por conta ali do que os comunistas tinham feito com eles, né? Então, sedento por vingança, o Lauri, ele já tinha virado, então, tenente da SS, ele voltou à frente do exército em pouco tempo, se destacou também pelo lado alemão e foi promovido a capitão. Em 1942, apesar de se ferir gravemente em um dos conflitos, ele se recuperou e voltou à ação. Um ano depois do seu batalhão, ele ficou conhecido como o Destacamento Torne, ele inspirava todos os soldados ao seu redor, né? Ele sendo considerado, então, como uma espécie de herói em sua terra natal. Suas habilidades eram tamanhas que o Exército Vermelho chegou a colocar um preço pela sua cabeça, né? Ele foi o único que teve ali, a morte dele poderia ser recompensada. Olha só pra você ver o quanto o cara representava um perigo, né? Os russos chegaram a oferecer 3 milhões de marcos finlandeses, cerca de quase 500 mil euros atualmente, né? Pela cabeça do Torne. Olha só, o cara era temido mesmo, né? Só que nem isso foi o suficiente pra conseguirem matar, então, o temido combatente. Mas, como vocês sabem, né? A situação começou a ficar feia também pro lado alemão, de onde ele tava ali atuando, né? Até que em 1944, a Finlândia se rendeu, assinou um acordo de paz ali, e o Torne, no entanto, continuou lutando com os nazistas. Mas era questão de tempo, né? Até a tropa de Hitler também perdesse a guerra. Mesmo assim, seu ódio pelo comunista era tão grande, né? Que ele se recusava a desistir, né? Mesmo eu sendo certa a derrota. O Lawley resistiu, ele se juntou ali aos últimos movimentos de resistência ali contra a União Soviética, até que chegou num ponto que não deu mais, né? Com o fim da guerra, ele precisou ali se entregar aos aliados, né? Que o prenderam junto com outros prisioneiros. Então, imagina o tanto de coisa que esse cara já não tinha passado, né? O sangue no olho em que ele tava ali, no jeito que ele tava, né? Ele resolveu, então, não ficar aguardando o seu julgamento, e impressionantemente, novamente, né? Ele acabou ali conseguindo fugir, viajando de volta, então, pra sua terra. Indo para o outro lado. Em uma série de sentenças, prisões e fugas, o Lawley, ele finalmente foi perdoado pela justiça, né? Só que antes, ele era considerado um herói de guerra. Depois disso, ele passou a ser visto mais como um perigo mesmo, né? Vendo que a sua vida já não era mais a mesma coisa, ele decidiu buscar, então, refúgio nos Estados Unidos. Em 1949, o Tony viajou pra Suécia. Um ano depois, pra Venezuela. E de lá, de navio, né? Ele foi até as proximidades da costa norte-americana do Golfo, do México. Mais precisamente, lá no estado de Alabama. Depois disso, ele pulou do navio, nadou até a praia. Do Alabama, ele viajou pra Nova York, sendo assim, acolhido pela comunidade finlandesa, né? Que tinha por lá. E lá, ele começou a trabalhar em diversas profissões. Até que, em 1954, ele conseguiu entrar pra Forças Armadas. A sua experiência anterior fez com que ele acabasse ali nas Forças Especiais. Mas, foi quando ele mudou até o seu nome pra Larry Thorne. Mesmo se alistando com pessoas muito mais novas do que ele, ele continuava a se destacar. Ele foi designado pra frequentar ali um curso de formações de oficiais na Officer Candidate School. Bom, lá, ele acabou saindo como o primeiro tenente na Cinal Corps, isso em 1960. E ele foi promovido pra capitão. Então, o cara começou a se destacar também no exército americano. Olha aí. Bom, agora, o Larry, então, ele atuou em diferentes missões ao redor do mundo, né? Como um membro do exército americano. Até que ele foi escalado pra aquela que seria, então, a mais missão ali, a mais importante de sua saga aí, que concluiria a sua vida, né? No ano de 1963, ele foi indicado como consultor de guerra do Vietnã. E depois, ali, de anos, em 18 de outubro de 1965, o Larry estava supervisionando uma operação em seu helicóptero, com mais três soldados, até que um veículo desapareceu. O veículo dele desapareceu do nada, sem deixar pista nenhuma. E por 20 anos, a morte dele acabou ficando como... assim, em aberto. Se ele tinha morrido mesmo ou não. Porque algumas pessoas juravam que ele estava escondido, né? Alguns acreditavam que ele estava escondido, outros acreditavam que ele tinha se entregado aos soldados soviéticos. Até que, em 1999, os restos da aeronave foram encontradas, né? E nela, tinham ali alguns cadáveres humanos, e entre eles tinha o do Larry Thorne. O corpo da lenda das guerras foi enviado de volta para os Estados Unidos, após um exame de identificação. Ele recebeu uma honraria como major e foi enterrado no cemitério nacional de Arlington, sendo o único ex-soldado da SS que está sepultado em meio aos mais respeitados guerreiros americanos. Olha que doideira, né, cara? O Tony é considerado uma espécie de lenda no campo de batalha. Já que, é claro, ele foi o único aí que foi condecorado com a cruz de Mannerheim, lá na Finlândia, com a cruz de ferro pela Alemanha, e ainda com a estrela de bronze e dois corações roxos nos Estados Unidos. De cara, ele teve ali premiações em todos os lugares que ele atuou, além de ser homenageado com um prêmio que carrega o seu nome, que é recebido pelo mais merecedor boina verde das forças especiais do exército nos Estados Unidos. A sua lenda, ela é tão grande que a banda de rock, Soldier of Three Armies, fez uma música em sua homenagem, chamada de Sabaton. Enfim, cara, de fato, foi uma lenda mesmo, né? E esse foi o homem que mais odiou, acho, comunista em toda a história do mundo. Você conhecia a história dele? Já imaginou que alguém poderia ter lutado por três nações diferentes? Conhece alguém que mais odeia comunista aí do que esse cara? Comenta aqui embaixo. Se viu o vídeo até aqui, significa que você gostou, então, por favor, se inscreva no canal, a gente tem vídeo todo dia aqui. Nos vemos mais tarde. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho